Criadores do zebuíno Brahman estão na expectativa para a divulgação da terceira prova de performance e eficiência da raça. Será no dia 4 de agosto, a partir das 8 da manhã, em Botucatu, interior de São Paulo, no centro Humberto Tavares, que fica dentro da central de genética Bela Vista. As avaliações estão relacionadas a itens como fertilidade, eficiência alimentar, qualidade de carcaça e morfologia do Brahman, que é uma raça centenária, mas que está no Brasil há apenas cerca de 30 anos. O Brahman entrou aqui no país em 1994, durante a esposebu 60 anos, que naquele ano passou a se chamar esposebu internacional, exatamente por causa da participação do Brahman, que era uma raça até então importada. Neste ano participam 36 touros de criatórios de todo o país. Quem vai falar desse assunto é o Fernando Pereira, que é o presidente do Conselho Técnico da ACBB, Associação dos Criadores de Brahman do Brasil. Muito boa tarde, obrigado, viu, pela sua entrevista aqui ao programa Mais Pecuária, do Canal do Boi. Como é que tem sido a evolução do Brahman neste cerca de 30 anos de Brasil? Boa tarde, Zaidan, boa tarde, amigos. A evolução do Brahman tem sido muito grande. A raça teve muitas mudanças na sua morfologia, no sistema de trabalho, no sistema de avaliação pelos técnicos brasileiros que foram se adaptando e também melhorando as qualidades morfológicas, as qualidades produtivas da raça nesses 30 anos. Desde que ela veio, os primeiros animais que chegaram para o Brasil até hoje, diferem muito, né, Zaidan? A raça está cada dia mais precoce, mais moderna, mais funcional. É uma raça muito dócil, uma raça de fácil manejo e extremamente produtiva. É um zebu de alta performance, um zebu de carcaça moderna, dentro dos moldes que o mercado internacional procura hoje. É, que legal. Bom, nós pegamos exemplos de animais apenas para fazer uma ilustração. informação. Nós estamos falando da prova, mas esses animais não são da prova, são apenas imagens ilustrativas do Brahma para o pessoal em casa ver um pouquinho da raça. Isso. Para você ter uma noção, essas imagens são da prova de 2021. 2021. Essas imagens aí, da prova de 2021, foi a primeira prova que a Associação do Brahma desenvolveu junto com a Brasil com Z, né, que era a prova Brahma Boi com Bula, por isso leva esse nome, pelo trabalho do William Cury, filho, zootecnista. E ela, essas imagens são da primeira prova. Hoje nós estamos na terceira. Essas provas têm uma importância muito grande. Eu estou trabalhando num material de uma outra raça, que é o canxim, que é o zebu com charolês, né, que está no Brasil há 70 anos. Ele foi formado no Brasil há 70 anos. E as provas de avaliação e de desempenho têm uma importância muito grande para o canxim. Para o Brahma, acredito que seja a mesma coisa, né, na sua avaliação, qual é a importância de uma prova como essa? É a mesma coisa, Zaidan, é super importante. Essas avaliações, elas permitem aos criadores nacionais, permitem aos técnicos da raça, aos técnicos da CBB, buscarem os melhores índices de performance. Com essas avaliações, nós conseguimos selecionar animais de melhor qualidade frigorífica, de melhor qualidade de carcaça, através da ultrassonografia, que está sendo feita em parceria com a DGT, da Liliane Sugizawa. Com essas avaliações, também conseguimos identificar os melhores indivíduos em morfologia, tá? Então, as melhores linhagens, melhores resultados em morfologia, porque a gente faz uma avaliação de epemuras e também faz uma avaliação com o juiz da ABCZ na final da prova. E eu acho que o grande diferencial também são as avaliações ligadas ao consumo alimentar residual, né? Que a Central Bela Vista tem todo um equipamento adequado, né? No sistema de confinamento, para poder fazer essa avaliação do CAR, saber quanto que o animal está comendo, quanto está convertendo em ganho de peso, em ganho de carcaça. E a gente vai podendo comparar ganho de peso com qualidade da carcaça, com a fertilidade, mas são feitas duas avaliações andrológicas nessa prova que esse ano é só de touros, né? Em 2023 a gente optou por fazer uma prova de touros, de machos. Os dois anos anteriores fizemos com fêmeas também. Então, é fundamental a tecnologia empregada hoje, a modernidade que a gente tem, para poder avançar na raça, em qualquer raça bovina, em qualquer raça de performance. E dentro da raça Brahma, isso é prioridade hoje, avançar na genética, aliada à tecnologia, aliada às avaliações e às performances produtivas e reprodutivas. É. Tem uma inovação na prova deste ano, que é a dupla avaliação de maturidade sexual dos touros. O que é essa dupla avaliação? Nós, os outros anos, a gente sempre fez a avaliação andrológica ao final da prova. Então, terminava a avaliação de consumo alimentar, de CAR, terminava a avaliação de carcaça, depois era feito a andrologia completa, né? Inclusive com ultrassonografia de testículos e tudo mais. Hoje, a gente fez uma alteração por indicação do doutor André Crespilho, que é o responsável técnico da Central Bela Vista, fazendo uma avaliação na entrada dos animais. Então, no dia, logo que eles chegaram para iniciar a prova, foi feita uma avaliação andrológica com todos os parâmetros, ultrassonografia, espermograma, avaliação testicular, em volume testicular. E agora, ao final da prova, foi feita uma nova avaliação completa. Com isso, nós conseguimos acompanhar o resultado, a diferença entre a entrada e saída e o resultado junto à performance alimentar desses animais. Teremos um novo comparativo, como foi o desenvolvimento testicular, o desenvolvimento andrológico, a maturidade sexual, relacionada também ao ganho de peso, ao consumo alimentar residual e a sua performance nesse desempenho de peso, de crescimento. Vamos falar da Exposebu. Isso é uma novidade. Ah, sim. Vamos. A Exposebu, que é a principal feira de Zebu do mundo, a BCZ, diz que é a principal feira de Zebu do mundo. Até porque o grande repanho do Zebu está aqui, o melhor Zebu do mundo está no Brasil. E na Exposebu, a única raça que faz o julgamento a campo é o Brahma. As demais raças são julgadas na pista. Tem alguma importância esse julgamento a campo? Tem sim, Zaidan. Esse julgamento a campo já tem bastante tempo. Ele já está funcionando há cerca de mais de 10 anos. E qual é o diferencial? É você poder trazer a amostra para os próprios criadores e também para os novos entrantes, os novos ganadeiros, os novos pecuaristas. Como que é o Brahma fora daquele supertrato de pista? Porque na pista de julgamento tradicional, os animais de argola são tratados no seu limite máximo. É onde você dá todas as condições alimentares e ração de alta qualidade para o animal desempenhar o seu máximo e chegar lá lustroso, lindo. E dentro da prova de campo, o julgamento a campo do Brahma, ele é para mostrar o animal na sua rusticidade. São animais que não são trabalhados no sistema de argola, de cabresto. São animais que recebem um atendimento, lógico, sempre especial dentro daquilo que reporta a um animal raça pura, um animal de valor agregado, de valor financeiro alto. Porém, de uma maneira mais natural. São machos e fêmeas que, desde cedo até a idade adulta, são trabalhados num sistema mais rústico. E o julgamento é feito com os animais soltos, sem cabresto. Eles não são cabresteados. São colocados dentro da pista, numa pista cercada, né? E eles são trabalhados ali. Dessa mesma maneira, nós vamos fazer o julgamento desses touros da prova, no dia 4. na central Bela Vista, na final da prova. Então, esse modelo de trabalho, ele é hoje praticamente exclusivo na raça Brahma, dentro dos animais zebuínos. A gente encontra trabalhos nesses moldes, até mais antigos, dentro das raças taurinas, principalmente no Rio Grande do Sul. E no zebuíno é só o Brahma que faz isso. Isso é muito bom. Isso permite que outros criadores que não têm trabalho com animais de baia possam participar, possam estar juntos na Expo Brahma, na Expo Zebu. Na Expo Brahma, em outubro, nós teremos o mesmo tipo de julgamento. E é uma prova que seria mais democrática, né? É um julgamento mais democrático para uma amplitude maior de criadores poderem participar nos mesmos moldes, na mesma condição de concorrer. Tá certo. De competência. Fernando Pereira, que é presidente do Conselho Técnico da Associação do Brahma, a CBB, foi muito bom tê-lo aqui conosco no programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Sucesso para vocês nesse simpósio do dia 4 de agosto, lá em Botucatu, São Paulo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Zóedan. Obrigado a todos os amigos telespectadores. Estão todos convidados a estarem conosco lá em Botucatu, na Central Bela Vista, sexta-feira, dia 4 de agosto, 8 horas da manhã. Um abraço. Um abraço.